Música Estava a esquecer-me, vamos passar aqui por uma das maiores atrações turísticas da ilha, Ribeira dos Caldeirões, isto é lindo pô, isto é lindo. Vou tirar o capacete para ver se consigo ficar melhor, isto é muito bonito. Quando eu vos digo, venham aos Açores, vocês pensam que eu estou exagerando, pois é. O exagero é isto, ok, e vamos continuar a viagem. Ora bem, um lavrador ali atrás disse-me que isto aqui é já o princípio da descida da 10 pessoas, eu estou a achar um bocadinho de perto, mas não é tanto, estou a ver aqui a ponte da circuito, estou a ver aqui à minha esquerda esta ponte, Este é bem capaz de ser já aqui, ou se calhar ele percebeu mal, se calhar esta aqui não é a 10 pessoas ainda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui é a Ribeira dos Caldeirões, é que tinha esquecido de dar start no relógio da Garmin. Portanto, o registro da Garmin vai ficar com 1.300 metros a menos do que o treino real. O qual é que eu tenho aqui o voceiro da bicicleta, que marca aqui um carro. Estava a achar perto de mais 10 pessoas. Vou dar um bocado lá mais para a frente. Vou tomar aqui esta tecivinha e depois para. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Vamos lá, vamos lá. Então pessoal, infelizmente o telemóvel durante o treino, devido ao facto de já ter saído de casa com ele, não carregado a 100%, ele aos 52% de bateria, ele parou de filmar, sempre a perceber. Portanto, o que é que se perdeu? Perdeu-se a passagem pela Algarvia, que é sempre giro, que fica num sítio alto. Depois, houve uma zona que, mais uma vez, devido ao facto de estar bastante mal sinalizado, um entroncamento na Algarvia que me induziu em erro. E fez com que eu, em vez de continuar pela estrada regional, número 1, em vez disso, fez com que eu virasse para a direita e subisse bastante, cerca de 1.300 metros de subida em erro, para depois perceber que estava num caminho florestal e que estava, portanto, aí na direção errada. E esse desgaste, essa perda de tempo, fez com que depois, mais tarde, quando eu cheguei à Ribeira da Teste de Pessoas, fez com que eu desistisse de subir para o outro lado, para chegar ao tal mirador, onde eu queria, onde eu tinha planeado ir, desisti, porque, para além de já estar um bocadinho cansado, também já estava a aproximar-se da hora do almoço e eu estava cheio de fogo. Pronto. Então, os momentos que se perderam foi, portanto, esse engano, essa subida do caminho florestal e perdeu-se também a descida e a subida da badeira da Teste de Pessoas. Ok, pessoal, tirando isso, foi um treino mesmo espetacular, teve um dia mesmo, pá, do melhor para andar de bicicleta. Estava fresquinho, mas não o suficiente para ter frio, nem estava quente demais, portanto, não podia ter escolhido um dia melhor para ir fazer este passeio. No fim, um belo almoço, um espadarzinho grilhado, num restaurante Poço, azul, que pertence a um conhecido meu, portanto, foi um fulano que fez o curso de formação de formadores comigo, e depois fizeram lá um jantar de curso em que eu não compareci. E depois eu prometi ao André, o dono do restaurante, a dizer, pá, eu um dia vou lá almoçar. Fica prometido. E pronto, e foi entrado ontem. Depois do treino, fui lá comer, foi muito fixe. Pessoal, fiquem atentos a mais publicações sobre ciclismo, bicicletas, conversas de atleta, etc. Até a próxima.